É a grande promoção da Cialuz Illuminato Design com a troca de showroom em itens selecionados. Os descontos vão até 70%. Olha esse paflon de cristal maravilhoso, gente! Olha isso, 70% de desconto! O preço dele era R$ 5,552. Agora, com 70% de desconto, ele vai para R$ 1.665. E você ainda pode parcelar em até 5 vezes sem juros. Gente, olha esse outro lustre maravilhoso de R$ 3.622 com 60% de desconto, vai para R$ 1.448,80. É muito desconto! Agora, olha essa joia. Gente, maravilhoso! Imagina esse pendente. Aqui, nós temos vários com tamanhos diferentes, comprimentos diferentes, formatos diferentes. Esse aqui redondo, por exemplo, lindíssimo. Bom, eu acho todos lindos. Mas vamos pegar... Estão todos com 60% de desconto. Vamos pegar o valor deste aqui. O valor dele de etiqueta era R$ 893. Agora, com 60% de desconto, ele vai para R$ 357. Gente, uma joia dessa muda o seu ambiente. É a Cialuz Iluminato Design com a promoção de troca de showroom com itens selecionados. São descontos de até 70% de desconto para você parcelar em até 5 vezes sem juros. É em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 866.